Olá meus amores bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal e eu vou fazer hoje gente uma receitinha deliciosa que vocês podem usar aí na semana santa vou fazer para completar aqui o meu almoço de domingo que vai ser um bacalhau ao molho branco gratinado para acompanhar aquele arrozinho que eu fiz aqui já daqui a pouco né eu vou editar ele para postar para vocês né mas a essas alturas vocês já estão vendo o vídeo do bacalhau com certeza já viram o vídeo do arroz tá certo já terminei um já fui fazendo outro vamos lá para aqui para os ingredientes do nosso bacalhau bom pessoal aqui aqui eu tô não vou fazer muita quantidade não tá então eu comprei ali mais ou menos um quilo de bacalhau tem outra coisa para outras coisas para fazer também eu retirei uma parte dele ontem à noite ó coloquei nessa água coloquei cedo ontem à noite e deixei troquei duas águas ontem à noite e hoje cedo mais uma tá ótimo não vou dessalgar mais porque fica sem gosto mas também não vou usar mais sal nenhum tá aqui ó vou já escorrer essa água para a gente fazer bacalhau gratinado para o molho branco eu vou usar leite ó aqui eu tenho um copo e meio de leite uma caixa de creme de leite aqui uma colher de de amido de milho mas pode fazer com a farinha de trigo eu acho que o amido de milho ele fica mais molinho mais lesinho uma colher de manteiga queijo mussarela queijo de saquinho ó vou usar milho vou usar azeite vou usar alho frito é tomate cebola pimenta de cheiro pimentão vai ficar uma delícia gente e aqui tá o nosso cheiro verde eu tô armazenando aqui assim ó ó tá vendo ó que permanece verdinho embaixo dele eu tenho alface ó faz tempo viu gente que tá aqui tá do mesmo jeito pronto vamos lá para fazer a nossa receita aqui na minha frigideira gente vou preparar o bacalhau né vou fazer nessa que ela é fundinha ó colocar aqui é bastante azeite e bacalhau vai bem né com azeite e aqui eu vou fritar todos esses legumesinho aqui vou refogar os dois dentes de alho gente eu não vou usar muito tempero porque vai tirar o gosto do bacalhau não vai tirar a essência dele só esses temperos aqui naturais né que não pode faltar colocar um pouquinho de cominho um pouquinho de alho frito não vou colocar cor nenhuma colorido com nenhum frutero natural e por último né como eu mostrei para vocês eu vou eu vou cortar ali coentro e vou colocar também tem uma batata ali cozida tem o ovo também vou usar a batata eu dei uma pré cozida nela porque ele vai terminar de cozinhar no forno né pronto gente até aqui eu já vou colocar o bacalhau já dei uma leve desfiada nele ó deixa ele aqui refogar um pouquinho né dá uma pré cozida essas verduras desses temperos né aqui gente eu vou colocar só um pouquinho de alho frito e um pouquinho de pimenta do reino com cominho eu não vou colocar nada para colorir tá só essas verduras aqui é que vai dar o colorido no prato deixar aqui dar uma refogadinha pronto gente o ingrediente que eu esqueci de mostrar para vocês foi o vinho ó eu vou colocar aqui é vinho que dá todo charme ó olha que cheiro mais ou menos aqui ó meu copo de vinho aí vou deixar ele dar aqui uma fervidinha vinho na culinária gente tem uma delícia viu eu não tenho muito costume de usar não mas como eu tinha vinho na geladeira eu resolvi colocar e fica uma delícia deixa ele secar um pouquinho aí aqui eu já finalizo com milho um pouquinho de cheiro verde pronto gente enquanto o bacalhau vai ali esfriando vamos fazer o molho branco aqui na minha panela eu vou colocar uma colher de manteiga para deixar derreter aqui nessa manteiga gente eu vou fritar o amido de milho com muito cuidado para ele não empelotar vocês vão mexendo ó lembrando que no lugar do amido de milho pode ser a farinha de trigo ó tá vendo ó se quiser já pode mexer diretamente no no leite né o amido no leite mas eu gosto de colocar assim aí aqui ó eu já vou pôr meu leite aqui ó e vou mexendo aqui até engrossar o meu molho branco olha gente tá começando a engrossar ó tem que ficar mexendo até ele começar a engrossar igual uma papa um mingau e aí aqui eu vou vim com alho frito para dar um saborzinho olha gente meu molho como é que tá ficando ó sabe o que cairia bem aqui gente quando ele ferver esse uma noz moscada só que eu não tenho nunca mais eu comprei eu comprava antigamente depois eu deixei é uma bolinha para quem não conhece é uma bolinha que dá muito sabor e molhos é uma um tempero tipo uma raizinha que você tem que raspar ela na na comida e dá um toque muito especial agora tem que colocar pouca porque senão ela desfaça o sabor da comida aí aqui eu vou finalizar com creme de leite meia caixa fica bem cremoso aqui eu dou só uma mexidinha olha como fica lisinho gente não fica empelotado se estiver vendo algum pontinho aí o tempero que eu coloquei né que foi só o alho frito coloquei também uma pitadinha de sal vou colocar mais um pouquinho de sal porque o bacalhau tá com sal mas também não é tanto assim eu não deixei também com muito não vamos ver se já tá no ponto ó você faz assim ó ele solta do fundo é porque tá pronto tá porque já cozinhou bem aí eu vou deixar ele esfriar e volto com vocês bom pessoal eu já coloquei o bacalhau aqui ficou dessa cor por causa do vinho mas não tem problema ele fica muito bom é e aqui o que que eu vou fazer aqui eu vou colocar essas batatas em cima dele ó Tchau. Pronto, meus amores. Olha o meu bacalhau molho branco. Agora eu vou levar ao forno por uns 20 minutinhos. E depois eu mostro a vocês como é que ele vai ficar depois de gratinado. Meus amores, olha que delícia ficou. Meu bacalhau a molho branco. Olha, gente, que maravilha. Coloquei o ovo cozido, coloquei umas azeitonas aqui. Olha que maravilha. Eu deixei por 25 minutos no forno. Pra dar uma assadazinha. Olha que delícia, gente. Olha aí, pra você fazer no domingo de Páscoa, fazer na Semana Santa. É uma boa pedida, né, gente? Fazer em qualquer ocasião. Mas nessas ocasiões especiais a gente gosta de fazer uma coisa diferente. Olha aí, gente. Olha, gente. Esse bacalhau com esse arroz não precisa de mais nada, gente. Olha aí, ó. Só esse arrozinho, ó. Com esse bacalhau. Nenhuma salada eu fiz, porque já tá de bom tamanho, né, gente? Olha aí, que maravilha. Espero que vocês gostem. Vou colocar aqui no prato. Olha aí, gente. Meu celular tá já descarregando, por isso que tá escuro. Olha, gente, olha. Que maravilha, gente, ó. Tava com vontade de comer uma coisa hoje bem cremosa. Olha que delícia. Façam aí, gente. Prato único, né? Já tem o carboidrato, tem batata, tem tudo. Se quiser, pode comer só ele, né? Mas eu vou comer com esse arrozinho, que também está uma delícia. Olha aí, meus amores. Um refrigerante pra acompanhar. Meu almoço de domingo está servido. Vamos almoçar? Beijo, meus amores. Um ótimo domingo e até o próximo vídeo.